Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solta o Leão. Aqui você fica atualizado com as coisas do Rei Leão do Brasil. Santos e Cruzeiro, dois clubes da Série A interessados no nosso artilheiro Gustavo Coutinho. Coutinho está emprestado pelo tricolor de aço ao Atlético Goianiense e soma 13 gols até então no Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que falta mais um jogo para a equipe lá de Goiânia que é contra a equipe do Guarani. Coutinho vive uma boa fase mais uma vez, porque ele já passou pelo esporte, fez gols, passou pelo Botafogo da Paraíba, também se destacou por lá e hoje é artilheiro da Série B pelo Atlético Goianiense e chamou a atenção da equipe do Santos, que já sondou o atleta e a equipe também do Cruzeiro, que sondou a situação do jogador. Lembrando que o Santos vive um processo eleitoral lá na sua instituição e uma das promessas de um dos candidatos é trazer Gustavo Coutinho para a equipe Santista. O Solta o Leão fez um paralelo com os atacantes que estão no tricolor de aço no Campeonato Brasileiro da Série A e o Gustavo Coutinho que está na Série B com o Atlético Goianiense. Somando aí os gols de Lucero que fez oito gols na competição e Thiago Galhardo apagado, Thiago Galhardo que fez quatro gols, é apenas doze. Não chega a nem igualar o número de gols do nosso atacante Gustavo Coutinho. Aí fica o grande ponto de interrogação no ar. Final de novembro, fim de temporada para o tricolor de aço se aproxima, será que nossa diretoria, será que o nosso treinador Voivoda vai chamar Gustavo Coutinho reintegrar o artilheiro da Série B ao tricolor de aço na temporada de 2024? Ou iremos perder mais um goleador para Santos ou para a equipe do Cruzeiro, para qualquer outro que se interesse? Deixa teu comentário aqui, deixa tua opinião. Você quer ver Gustavo Coutinho vestindo o manto sagrado tricolor em 2024? Dá tua opinião, galera. Galera tricolor, se inscreve no canal Solta o Leão e vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações tricolores e Solta o Leão! Saudações tricolor e Solta o Leão